Vídeo de Gameplay E muito obrigado a todos vocês que já me apoiam Ah, e um pequeno aviso Todo domingo, às 18 horas do horário de Brasília Tem vídeo aqui no canal Próximo vídeo, da semana que vem, vai estar insano E se eu fosse você, já me inscrevia E ativar as notificações Para não perder as novidades Mas é isso, fiquem com o vídeo Matei outro Matei outro aqui Cara, é danqueado, eu tô Tô jogando ranqueada, véi Tá complicado, mas que nem eu falei pra você Tipo, eu não tenho muito saco pra jogar ranqueada Mas, cara É o conteúdo que eu tenho que fazer, tá ligado E até acho da hora, até porque, tipo Se eu conseguir pegar a surreal Aí eu dou um jeito De, tipo assim, meio que Mandar pro Lu e ver, sabe Ganha destaque E daí eu posso ganhar É Nossa, só fiquei com o seu vídeo Tem mais gente aí? É, então Acho que não E daí eu posso crescer mais Meu canal também, sabe Porque assim, cara Querendo ou não Pegar surreal já é complicado Agora, pegar surreal no mobile Todo mundo tem esse preconceito Que mobile é ruim Isso, aquilo E de fato a maioria é Porque não procura melhorar, tá ligado E também pro dispositivo Nem, não tem nem como Tipo É, é verdade Ser bom em dispositivo ou ruim Pra As balas estão tudo projétil agora, né Tipo Ela não vai retinho É Pois é Chato isso Mas então Tipo assim Cara Por mais que Eu tava jogando com um amigo meu E cara Ele joga muito No No Xbox Joga mal os teclados, sabe É E aí Cara Ele falou uma coisa que é verdade, velho Tipo Ele falou pra eu Pra eu tentar pegar surreal E mandar pro Louis E daí eu falei Ah, cara Não sei, mano Tu não joga muito bem, não Até tipo Cara, realmente É complicado Tipo Eu Ter uma noção boa de jogo Uma mecânica boa Ele falou Mas cara A questão é que assim Se você pegar surreal É um destaque É A gente no mobile A gente Destaca fácil Aí que tá Por isso que Nossa Esse posto tem 1.200 de vida Por isso que tipo assim Eu preferi Continuar no mobile Do que no PC Porque eu tenho um PC aqui Que roda em 144 FPS De boa Tá ligado Tem um Um mouse e um teclado Aqui Eu posso virar pro player Fácil Mas pô Tipo Eu preferi continuar Aqui no mobile É Eu preferi Porque eu tipo Eu gosto do Do mobile A plataforma mobile Se tivesse aí Pedir então Não ia ter nada Que impedisse a gente Com iOS Se pudesse jogar O bom de jogar Tipo com você Que não joga muito É justamente Essas partidas É Isso é cheio de bota Nas minhas partidas Tem que ir sem jogar Cara Minhas partidas Tem 3 hard Quase chato Não Então Aí tipo assim Eu fiquei muito no PC E tal Eu jogava no PC 3 hard E Eu acho que De repente É por isso que Minhas partidas Tipo Sempre tem muito Player assim Vai ver Tem muito PC Também Eu acho que influencia A plataforma Também Acho que influencia Tem Calvin Não sei como Eu não acertei O Calvin Me atropelou Como é que Cara me acertou Isto Tem um dano Nele aqui De vida Homem-Aranha Aqui Matei ele Porque eu pinei Muito O outro aqui Também Tá Matei O aposentado Tá jogando Ainda Boa Matei Matei Cara Se essa partida For boa Eu vou postar Eu vou postar Também Poste Eu tô gravando Cada Cada visão O POV Acho que tava Até legal Mas Sei lá Se liga o macete De rotação Você rotaciona A escada Tá deslizando Assim Cara Sabe o que eu faço? Eu faço isso daqui Você vira a câmera Tem como fazer isso também Você só vira a câmera Inclusive Teve um Um vídeo Caramba É mas tem que acertar o desliz É mas cara Eu acho bem de boa É que É que meio que eu não Vem aqui Tem que ter Um espacinho a mais Aqui ó Vem aqui E Só vem aqui Eu fiz isso de Pra eu usar mais O botão de rotação Acostumar mais Entendi Ó vamos pra cá Tem cara aqui Então eu É então Dá pra usar É porque você Ó tem cara Vindo de moto aqui Ih cara Eu tô Mas que o nome Eu vou usar o Tá na minha box aqui O box aqui Tem que sair agora Calma aí Segura Segura Errou de todo Só embaixo Eles aqui Mano Teve um Pedei bastante dano Até Um invasor Nossa Como Tô indo atrás do outro Tá com um de vida Passa aqui Mano Já foi Dei full box nele Mas Errei o de tudo Depois Matou outro Até chegar A minha mão Ela Olha que tem cara aqui Ela fica dormente E isso aí Já tá morto É o bote Nossa ele achou Bem na hora Nossa Dei 102 nele É muito difícil Adivinhar a movimentação Do Do bote De aqui Outra aqui Já tem um cara Bem Não bote não 116 Aonde Tá aqui De vida Matei Boa Estamos passando Carro no lobby Estava Só Nossa Estou Errou de tudo Tem cara Aqui embaixo É Bote Cipar Boa Ai Mas tem mais cara Boa Peguei Tem na esquerda Aqui na box Tá vendo 200 Dei 200 Aqui Nessa box Pode rushar Boa Boa Cadê Boa Era o último Aí já dá pra apostar GG Mano Boa 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 Obrigado.